Música Estamos de volta com o Brasil das Gerais falando hoje sobre trabalho voluntário. E a gente vai abrir esse bloco com mais um bom exemplo. Uma vez por semana, uma turma super bem intencionada sai pelas ruas da região centro-sul da capital para matar a fome de quem não tem nada para comer. É o pessoal que distribui o Sopão. Eles gravaram um vídeo celular para a gente e vão mostrar o que sentem aqueles que recebem ajuda. Agradecer a galera do Sopão, pela força que eles dão aí pelos moradores de rua. Agradecer a vocês para o nosso Sopão, o pessoal aí, todo mundo. Esse é um pessoal bacana, se matou a nossa fome na madrugada. 15 para as duas, só Deus pode abençoar vocês. Está aí sempre fortalecendo, fazendo o que o dia dele se torne melhor, matando a fome deles. A sopa tá gostosa? Está repetindo já, né? Valeu pessoal, valeu vocês todos. Valeu com Deus aí, irmão. Muito bacana. A gente vai colocar aqui na tela o contato do grupo. Então, se você quiser ajudar o pessoal do Sopão Solidário ou se candidatar aí como voluntário, é só entrar em contato pelo e-mail SopãoSolidarioBH.com Muitas vezes um Sopão como esse vale mais do que uma esmola, né? Do que um dinheiro que é dado às vezes num sinal de trânsito, né? Sem dúvida. O Sopão é alimento físico, quente e alimento também afetivo, espiritual, que também é calor, né? Então, é o alimento que vai para o corpo e o alimento que vai para a alma. Por isso que o Sopão a gente considera maravilhoso nessa linhagem do voluntariado como uma engrenagem, que tem essa turma que faz o assistencialismo direto e depois a gente vai pensando também os novos passos do voluntariado. Toda cadeia do voluntariado é extremamente importante. Como que a gente pode se ampliar. Eu acho importante a gente tocar nessa questão do dinheiro, porque tem muita gente que fala Ah, eu não faço trabalho voluntário, mas eu contribuo para uma associação de caridade, eu dou X reais por mês para um asilo, para uma creche. Mas é a mesma coisa? O que vocês acham? Eu acho o tema polêmico, eu vou deixar os colegas falarem primeiro. Ou não. Ou dar dinheiro é uma coisa e trabalho voluntariado? Trabalho voluntário é outro. Olha, eu vou ser fã. Eu acho que todo mundo consegue fazer uma boa ação prática. Falar que não tem tempo, que não tem capacidade. Igual ele falou, tem tempo sim, tem capacidade. Mas eu não condeno, não. Acho que se a pessoa, em última instância, não quer de maneira alguma fazer nada, não pode. O dinheiro também, porque o trabalho voluntário exige recursos. E muitos. O trabalho voluntário exige administração, gasto, enfim. Segurança, alimentação para quem faz. Então, eu acho que é válido. Os americanos, na década de 60, 70, que trabalhavam em empresa, tinham muito uma ética de que precisava trabalhar, 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 trabalhar. E eles começaram a adoecer por causa disso, começaram a desenvolver doenças, fruto do estresse, uma série de outras doenças. Então, já nos anos 80, 90, era reconhecido que um diretor de empresa, por exemplo, jogasse basquete com os pobres do local onde ele morava no final de semana. Então, se o diretor de uma multinacional pode conseguir horário no final de semana para poder jogar basquete, e isso é bom para os jovens, e isso é bom para ele, por que a gente não consegue? Por que a gente não pode, de alguma forma, conseguir um tempo para poder fazer? Dar dinheiro é como o Ricardo falou, é importante para a instituição. As instituições, elas não agem sem recursos, elas vão precisar de recursos. Mas uma coisa não substitui a outra. O trabalho voluntário, quem sai, em primeiro lugar, beneficiado no trabalho voluntário, é o próprio voluntário. Exato. É o que a pessoa não percebe. Ela acha que é só o resultado ali na sociedade, o resultado ali na sociedade é importante, mas o resultado para a pessoa é muito importante. Eu tenho visto organizações que querem que os jovens que estão chegando para poder juntar os seus quadros, tenham passado pela experiência de voluntariado, porque são desafiados a desenvolver uma série de habilidades que, no dia a dia, eles não seriam incentivados a fazer. Concordo. Então, há um diferencial. E você estava falando aí, rapidinho, dos Estados Unidos. Eu lembrei de uma pesquisa feita recentemente pelo Itaú Social, agora em 2015, que falou que 72% da população brasileira nunca atuou como voluntária. O brasileiro não é um povo solidário? Opa, 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 vamos pesquisar as fontes. Eu concordo, o Itaú Social é uma organização, é uma fundação interessantíssima, faz um trabalho sério. Mas, em termos de estatísticas brasileiras de voluntariado, tem que se tomar muito cuidado. O primeiro ponto é a realidade em contraponto aos dados e aos números. Todo desastre, qualquer coisa que tenha necessidade de mobilização solidária, o Brasil dá show. Isso é reconhecido no mundo inteiro. A gente fez uma pesquisa por continente, por país, sobre o voluntariado, sobre mobilização. Eu acho que existem muitos voluntários no Brasil. 40% do voluntariado no mundo, em termos de mobilização, Esse é o relatório da ONU, chamado Estado do Voluntariado no Mundo, foi lançado em 2015. Ou seja, dados super atualizados, dados quentes aí, dizem que desse montante, 40% está no Brasil. Então, como é que nós vamos... Aí são os dados da ONU, né? Então, quer dizer, é o dado do Itaú Social, vai ser o dado da Fundação de Bairro e tal. Não é uma questão de concepção de voluntariado, não. Porque tem que ver como é que eles fizeram a pesquisa, né? Você chega e me pergunta assim, escuta, você faz trabalho voluntário toda semana, separa tantas horas e tal, tal, tal? E a pessoa fala assim, não, não faço isso. Mas quando você vai ver a história da pessoa, ela tem uma série, ela está toda entremeada com atos de solidariedade. E você ia falar sobre essa questão de dar dinheiro também, né? Eu ia complementar. Se você quiser completar agora? Vou complementar. Não? Que isso. Vamos lá. É solidariedade aqui nas ideias. A questão da doação eu vejo da seguinte forma. Se a pessoa dá o dinheiro que seja mensal, eu vejo como doação. Dar o dinheiro e visitar a instituição de vez em quando e fazer um trabalho conjuntamente, eu considero voluntariado que contém também a doação. Como eu disse no primeiro bloco, que o voluntariado pode conter solidariedade, filantropia, pode conter doação. Mas a doação pura e simples, na minha opinião, se assemelha ao pai que dá tudo para o filho e acha que a educação está feita. Dá a melhor escola, computador, tudo. Ou seja, dinheiro, coisas, material. Provedor. Mas não dá o carinho, a atenção e etc. Que é o que faz o caráter, as duas coisas bem equilibradas. E nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, antes da gente encerrar, sobre o trabalho do Minas Voluntários. Dar o serviço para a gente, quem quer participar, como é que faz. Qual que é o primeiro passo? Perfeitamente. Nós somos do Centro Mineiro de Voluntariado Transformador, Minas Voluntários. Nós temos várias opções de voluntariado para engajamento, então não tem escapatória. Nós estamos com essa ideia de qualificar o voluntariado na teoria e na prática. A ideia é melhorar o discurso sobre o voluntariado, mas que as ações acompanhem o discurso, porque é muito comum ter um discurso e ter uma ação diferentes. E os nossos contatos estão disponibilizados aí já na produção, provavelmente deve aparecer aí na tela. E vocês estão convidadíssimos para participar conosco em qualquer área em alta performance. Quem pode procurar o Minas Voluntários? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, de 18 a 88. E se tiver saúde, 101, 105 anos, à vontade. Empresas, instituições também, vocês fazem essa ponte entre quem quer ajudar e quem quer se ajudar? Fazemos a ponte governos, empresas e sociedade civil. Inclusive atualmente estamos elaborando um projeto muito inovador, chamado BH Capital da Solidariedade, que é transformar nossa capital Belo Horizonte na capital mais solidária do Brasil. Opa! E a Organização das Nações Unidas, ONU, agora entrou nesse convênio junto com a Prefeitura, Minas Voluntários e a ONU. Estamos caminhando na fase ainda de elaboração. E antes da gente encerrar também, vocês acham que as nossas políticas públicas hoje estimulam esse tipo de trabalho? Ou ainda é uma questão mais individual da consciência de cada um? Eu, a minha percepção é que é individual. A minha percepção. Então falta incentivo ainda? Sim, mas eu estou, acabei de ver um bom exemplo aí, estou achando que recebi o convite aí, né? Ah, claro. Eu acho que há políticas públicas para incentivo do trabalho voluntário. O próprio reconhecimento do trabalho voluntário foi um passo a favor. A utilidade pública, municipal, estadual, federal, a lei que criou as OCIPS, há uma série de incentivos. Você pode, se for uma questão de doação, já que a gente estava falando de dinheiro, você pode doar o imposto de renda que você deve para instituições como o Fundo das Crianças? É o FIA? É, é o FIA. Como é que é o nome? Me fugiu agora a sigla. Depois a gente coloca tudo na nossa fanpage. O imposto de renda não pode ser doado para uma instituição propriamente dita, mas pode ser doado para o que a gente chama de grant makers. Tem uma série de incentivos, né? São instituições que acompanham essas instituições que estão prestando serviço e que só vão repassar o recurso se o recurso for bem utilizado. São, inclusive, controladas socialmente. Então, acho que a gente tem e que a gente precisa descobrir um pouco mais essas coisas que existem já na legislação, já na sociedade, para poder atuar mais em favor da promoção do voluntariado, do bem-estar das pessoas. Eu gostaria de dar um dado importante a nível de Brasil. A primeira lei de voluntariado transformador, com esse nome, que é a política estadual de fomento ao voluntariado transformador, é uma lei mineira, fundada, feita, promulgada em 2010, e que já foi replicada praticamente o mesmo texto em oito estados e 14 municípios, incluindo o de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais, mais uma vez, está nessa vanguarda da solidariedade, mas ainda precisamos regulamentar essa lei, não é? Uma lei no papel é o papel. Eu sou muito pragmático. Agora, preciso que os senhores deputados, executivo e legislativo, nos ajudem a andar mais depressa com a pauta, né? É um apelo também que fazemos. E o governo brasileiro, no ano de 2012, encomendou à Unesco um estudo chamado Perspectivas para a Elaboração de um Sistema Nacional de Voluntariado. Um documento de 90 páginas, falando de toda a perspectiva de formar um voluntariado consistente no Brasil, com hierarquias para estados e municípios. Esse documento foi engavetado. Nós somos, Minas Voluntárias, está sempre perguntando sobre isso. E um país vizinho, Cabo Verde, não estou menosprezando, nem dizendo que é melhor ou pior. Cabo Verde já implantou esse sistema, porque ele veio nessa reunião, achou interessante, perguntou se poderia usar o modelo e já está na nossa frente. Ou seja, quem sabe a gente ainda vai ser exemplo aí também para outros países, outros estados, né? Questão de tempo, não temos dúvida disso. E para a gente encerrar, então, o programa, eu queria que cada um de vocês desse uma palavrinha com quem está em casa. Eu acho que a principal mensagem é... Ajude alguém. Faça... Fazer o bem. Quando você ajuda o mundo, o mundo te ajuda. É gratificante. É gratificante. Vale a pena. A mensagem é essa. Vale a pena fazer algo bom. E a senhora Jardim? Eu vou dar uma palavrinha para as pessoas que não têm origem religiosa, que não têm filiação religiosa. É possível ser voluntário nas instituições de Estado. Procure a escola pública perto da sua casa e veja o que ela precisa. Procure instituições do Estado que prestam auxílio e veja de que forma você pode ajudar, você pode melhorar a qualidade dessas instituições. Rodrigo? A nossa é uma frase, é um pensamento, que é... A sociedade evolui em saltos, o voluntariado é um salto por excelência. E quem quiser saltar junto com você, é só te procurar? Só nos procurar, estamos à inteira disposição. Inclusive para ajudar a pessoa a encontrar o que ela pode fazer de melhor? Com toda certeza. Trabalharemos a solidariedade e alta performance. Bacaníssimo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E antes de eu encerrar o programa, eu queria mandar um beijo grande para o Marcelo Xavier, um artista plástico, escritor infantil maravilhoso, que teve recentemente aqui no Brasil das Gerais, num programa super lindo que a gente fez sobre tecnologias inclusivas. E ele teve aí um problema de saúde, mas estou sabendo que já está melhorando. Então que fica aqui o nosso beijo, o nosso desejo que você se recupere prontamente. E eu me despeço também do pessoal de casa, todo mundo aí, espero que como eu tenha ficado super inspirado com esses exemplos e com esse papo tão gostoso. Muito obrigada pela companhia e na próxima segunda-feira a gente se encontra novamente. Até lá! Legenda Adriana Zanotto